Como que é a parada do skate? Como, onde você, tipo, de onde veio a vontade e como que surgiu, né? Skate? Putz, faz tempo, hein, meu? Foi em 87, mais ou menos. Eu, minha família mudou pra um bairro, saiu do gueto, foi morar num bairro legal. Você é de Porto? Porto Alegre. Porto Alegre, tipo, eu nasci na Restinga, daí a gente foi morar num bairro melhor, assim. Daí eu vi os caras, até por coincidência é primo do Polpa, do lado de Porto Alegre, o caro mocho, é. Daí eu vi os caras andando, eu falei, caralho, fiquei fissurado, já, né, que eu queria ter porque queria ter, né, de qualquer jeito. Quantos anos? Isso é o que, oitinho? 88, 87, 88. Tinha o quê? Uns 10, 11? Menos, 9. Com 11 eu já tinha tatuagem, mano. Com 11 eu já tinha tatuagem. Eu comecei, foi com uns 8, velho, 8 anos de idade, é. Daí, tipo, consegui um da suquita, tá ligado, que o refrigerante dava uns pá, daí consegui, puto, era muito ruim. Era suquita ou era tang? Puta, não lembro agora. Porque essa época eu lembro que tinha um comercial da tang, tinha um skate preto, e foi por isso que eu também o carinho. É, o meu era assim, foi um comercial de TV, daí que eu ganhei lá, porque o meu pai ia trabalhar no seu mercado, conseguiu pra mim. A única coisa que eu agradeço ao meu pai até hoje é que ele me deu o skate, não fez mais nada por mim. Skate ele me deu, né? Mas era tipo aqueles muito ruim, com rodinha de sabão, assim, a rodinha quebrou no meio de... Uma semana depois a rodinha quebrou. Eu lembro que eu vi um comercial assim também, e eu tô nessa dor, eu acho que era tang. Por mim, se marcar, não sei, alguém... Algum geninho participou desse campeonato, não sei, posso estar falando besteira. Eu não lembro também, mas era alguma coisa assim... Manda nos comentários aí, faz um... Eu voltei, eu ganhei esse skate, fiquei dando com o skate podre um ano, eu acho, mais ou menos. Daí mudei de volta pra Restinga, e um vizinho meu era a segurança de uma família de rico. Daí ele falou, ó, tem um skate lá na garagem, vou trazer pra ti. Daí ele trouxe um skate de verdade, de verdade mesmo. Santa Cruz, Independente, era o... Cara achou no lixo. Sabe o que era? Aquele com o Netuno embaixo, escrito o nome do... Eu demorei anos pra descobrir o nome escrito na barba. Foi um cara que me emocionou depois de um ano. Era... Era do Jeff Gross ou não? Jason Jess. Jason Jess. Escrito na barba, assim, nele ou Netuno, assim. Cara, ali nunca mais dei. Eu lembrava que era com o Jota ou não. É, foi... Ali daí eu ganhei meu skate de verdade e comecei a andar. Fiquei andando, andando, andando pra sempre. Já chegou num gringo, quase, né? Quanto tempo você ficou com o skate zoado? Um ano, um ano e pouco. Ah, então passou pelo limbo também. Não, disputa louca, era muito ruim. Daí tipo, era um Frankenstein, né, meu? Era uma roda dele, uma roda de plástico quebrou. Ah, o cara lá tem um jogo de roda. Ele chegava lá e só tinha duas. Ele te dava as duas, montava com uma. Era duas na frente e duas atrás. É, tentava fazer... Chupeta com tampinha de pasta de dente, porque zoava. Amordecedor com chinelo havaiana. Ah, pode crer. As chupetas que iam... É, chupetinha na pontinha do eixo ali. Ele zoava, acabava. O negócio é poder, né, meu? Ele botava de pasta de dente, casinha. Pasta de dente. Tudo que encaixava ali, meu irmão. Qualquer coisa que eu botava ali pra não ficar caindo, né? Porque eu tenho que andar, eu caia o truque. Eu lembro que eu era mais zoado, porque o parafuso das rodas perdia muito rápido a coisa, né? É a rosca, isso. E aí, pô, não caia toda hora a porca, botava assim um plástico. Não, daí eu aprendi rápido. As porquinhas de trás da placa do ônibus quadrada faziam rosca no eixo. Porque era quadradona, assim, grossa. Dava uma martelada e... Ela entrava e não saía mais. Tem que estourar o rolamento. Sem rolamento, a cara, né? Até arrumar alguém que tinha ferramenta pra tirar. Mas ficava assim, dava pra andar bastante. E aí, andava em Porto. Começou a andar em Porto. Não, porque andaram lá na Restinga só, no bairro, né? Daí, depois eu descobri que no centro... Nem sei se dá pra falar essas coisas, meu bem, mas... Pode falar pra você que eles tiverem. Tipo, meus amigos iam roubar no centro, tá ligado? Daí os caras falaram, ó, os magros andam lá na praça, na praça da Matriz. Não quer ir lá, a gente te leva lá, porque daí a gente rouba e tu fica lá cuidando na praça. Daí eu fui com os caras. Daí eu não roubava, mas eu ficava lá. Daí os caras iam lá, faziam a mão. Ah, quer que eu rouba os quentes dos caras? Não, não precisa. Já tava fazendo uns amizades ali. Fiquei amigo do Otelo, fui amigo do Gordo, do Cida. Todos esses caras de skate de Porto Alegre. É, tudo criança. Conheci na Matriz ali, porque meus amigos iam lá pra baixo, pro centro roubar, né? E voltava, deixava coisa roubada na mochila pra mim cuidar ali. Daí eu comecei a sair da Restinga. Porque a Restinga é um bairro gueto total, né? Pra quem não conhece. Gueto é longe. Longe. Bem longe. Quando eu passei pra profissional, o Formiguinha, a gente passou junto, né? Daí a minha mãe, eu liguei pra casa e falei, ah, vou levar um camarada pra dormir, porque não tinha onde dormir. Lembrei que a gente tava indo no ônibus, o Formiguinha se apresentava assim, ô meu, tá certo isso? A gente tá indo pro lugar certo. É tipo, vai passando fazendinha, vai passando casinha, morrinho, não sei o quê, vai, vai. Mas, da onde era o campeonato, tivesse umas duas horas de ônibus até a minha casa. E ainda perdi a chave, eu tivemos que dormir na rua. Tu levou o cara pra dormir em casa, dormindo na calçada. Dormindo na calçada. Dormindo na calçada, velho. Mas ainda passamos pra final, velho. Mas aí, a gente vai chegar nesse campeonato e logo mais. Você vai continuar, você vai conhecer o gordo, roubou o gordo, não, brincadeira. Não, não, não. Não, o gordo eu não roubei. Eu não roubei ninguém, velho. Os caras que roubavam, eu só andava de skate, eu não roubava ninguém, velho. Nunca gostei, nunca achei legal essas coisas. Mas tava ali no meio, né? Não tem jeito, né? O environment ali, né? Tu tá vendo ali? Sabe o que eu aprendi que nos Estados Unidos era bom? Porque os caras me diziam que o boné USA com oito linhas na aba era americano. Tinha que roubar esse. Eles falavam, olha, só rouba aquele, tá ligado? Oito linhas, camiseta sem costura do lado. É, oito linhas, camiseta sem costura, é gringo, pode pegar. Eles falavam assim, eu ficava me ligando nos caras, mas eu ia, eu fui só uma vez com os caras e eu já descobri onde era a matriz daí, né? A praça da matriz. A praça da matriz. Não era loja ainda. Não, 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 isso é muitos anos atrás. Isso já é tipo 91.